O que é que você quer? Pra quê? Não, espera, a professora vai pedir pra você, tá? Deixa os alunos entrar primeiro, tá? Deixa eu ver se tá aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui, tá? Achou ele? Tá na última. Ela que é a... Que bom. Ela saiu do emprego dela? Olha o engraçado, ele não chorou, né? A menina tá chorando já, né? Você vai ficar aqui, né? Eu vou aí, então. Você já filmou? Papai vai aí, tá? Mamãe fica com o neném, tá? Eita, eu dois chorando ali, amor. Dois. Você viu que o senhor tá chorando? Hã? O senhor tá chorando. É porque ele não quer ficar sozinho aqui. Pergunta a hora que vai sair, porque ela falou que quatro horas tem que me levar, é isso. Eu vou, já. Hã? Não tem prazer. Não tem prazer.